Saudações em nome de Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o Evangelista Israel. E tema desta mensagem de hoje que quero compartilhar com você é Um Chamado para Cuidar das Ovelhas de Jesus. Vem comigo, pois vamos extrair lições do texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. E o abençoado texto nos revela assim, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas? Meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, é tão maravilhoso e nos deixa mergulhar nas profundas águas do Evangelho de João. E hoje o capítulo 21, versículo 15, onde encontraremos um diálogo significativo entre o amado Salvador de nossas almas e Simão Pedro. Mas antes, vamos saber quem era Pedro, antes de conhecer Jesus. Pois a vida de Pedro é uma grande lição de transformação e amor por Jesus. E podemos aprender muito com sua jornada. Ao sabermos mais, Pedro era um pescador que vivia em Bethsaida. Era um homem impulsivo. Às vezes agia sem pensar. Pedro tinha um coração sincero e leal, mas não conhecia o verdadeiro amor de Deus. E Pedro teve um encontro, então, com Jesus. E nesse encontro, Pedro foi chamado por Jesus para se tornar um dos seus discípulos. Jesus viu algo especial na vida de Pedro. Ele deu um novo nome, Cefas, ou Pedro, que significa rocha. Pedro começou a seguir Jesus e aprendeu muito com seus ensinamentos, com os milagres. Mas Pedro precisava de transformação genuína. Quantas pessoas nos nossos dias atuais e frequentam os cultos religiosos nos dias de domingo e não foram transformadas por não conhecer na intimidade de Jesus? Ao sabermos mais da história de Pedro, sabemos que Pedro negou Jesus? Três vezes durante a prisão e julgamento de Jesus, mas se arrependeu amargamente? Depois da ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder forte e corajoso? Um líder forte e corajoso na igreja? Pedro pregou a palavra de Deus com poder e realizou milagres em nome de Jesus? E nesse diálogo, então, encontramos uma pergunta vital que ressoa até os dias de hoje? Jesus falou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Mais do que estes outros me amam? Essa pergunta não apenas refletiu a condição do coração em que se encontrava o apóstolo Pedro, mas também trouxe uma importante lição sobre o amor e a responsabilidade no rebanho de Cristo. Nos dias atuais, falta o zelo pelas almas? Nos dias atuais, falta o zelo pelas ovelhas de Jesus? Então vamos explorar essa passagem e extrair valiosos ensinamentos para nossas vidas atuais? Precisamos observar, irmãos, que Pedro, Jesus e seus discípulos haviam acabado de compartilhar uma maravilhosa refeição. E agora Jesus direciona sua atenção a Pedro? Ele pergunta a Pedro se ele o ama mais do que os outros? Pedro, conhecido por sua paixão, pelo fervor, responde, afirmando, declarando seu amor pelo mestre? Ele diz assim, o Senhor sabe que eu amo. O Senhor sabe. Podemos sentir a sinceridade nas palavras de Pedro nesse texto? Podemos sentir a sua deveção por Jesus, então? Essa intervenção entre Jesus e Pedro nos convida a refletir sobre a profundidade do nosso próprio amor por Jesus Cristo? Será que amamos Jesus de todo o nosso coração e alma sinceramente? E uma pergunta que cada um de nós precisa responder pessoalmente e examinar nossas motivações mais profundas? Em segundo lugar, observamos a responsabilidade de cuidar das ovelhas? Após a resposta de Pedro, Jesus faz uma declaração. Uma declaração muito impactante. Jesus Cristo diz, tome conta das minhas ovelhas. Aqui Jesus está delegando a Pedro uma importante responsabilidade? Cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas. Representando o povo de Deus, essa responsabilidade não se limita apenas a Pedro, mas se estende a todos os seguidores de Jesus. Ao longo da história, em meus diálogos com o mestre eu dizia, é um peso para mim falar da sua palavra? É uma responsabilidade? Chama outro? Delega outro? Mas ele me respondeu dizendo, eu vou capacitar você. Então assim como Pedro foi chamado a cuidar das ovelhas de Cristo, nós também somos chamados a cuidar uns dos outros? E se envolve a cuidar também da vida espiritual, emocional e física? Somos chamados a ser instrumentos de amor, graça e misericórdia e encorajamento na vida daqueles que nos cercam? Eu agradeço a Deus continuadamente por vossas vidas. E obrigado por permitir entrar na sua vida através de mensagens bíblicas, através do seu aparelho de celular ou computador. Em terceiro lugar, observamos nesse texto a manifestação do amor no serviço. Ao cuidar das ovelhas de Cristo, requer um compromisso ativo de servir e amar sacrificialmente. O amado Salvador Jesus é um exemplo supremo, pois ele deu sua vida por nós na cruz. Ele nos ensinou que o maior entre nós deve ser servo de todos. Portanto, amar a Cristo significa manifestar esse amor através do serviço aos outros? O amado Salvador de nossas almas lavou os pés de seus discípulos? Devemos perguntar a nós mesmos se estamos verdadeiramente cuidando das ovelhas de Cristo? Estamos demonstrando amor através do serviço ao necessitado, ao fraco? E encorajando os desanimados que encontramos pelo caminho? E compartilhando o evangelho com aqueles que não o conhecem? Portanto, deixe o seu comentário, se eu estou cumprindo bem o meu chamado aqui no canal. Acredito que sou o garçom do reino, como sempre digo. E estou servindo boa refeição celestial a palavra de Deus para você? Então, a conclusão que temos é, quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ele estava convidando Pedro a um amor mais profundo e responsável. Da mesma forma, essa pergunta ressoa em nossos corações. Pois, hoje, somos chamados a viver um mais profundo amor por vidas. Pois a Bíblia diz assim, num texto tão abençoado, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Como disse anteriormente que a vida de Pedro é uma grande lição de transformação e amor por Jesus. E podemos aprender muito com a jornada de Pedro. Pedro amava Jesus mais do que tudo. E estava disposto a sacrificar tudo por ele. Pedro foi matirizado e morreu por causa da sua fé. A fé em Jesus Cristo. Veja que Pedro passou de um pescador impulsivo a um líder forte e corajoso dentro da congregação. No verdadeiro encontro com Jesus Cristo, Pedro recebeu a transformação. E o seu amor por Jesus o levou a sacrificar tudo por ele. Que a gente possa seguir esse exemplo de Pedro. Buscando um encontro transformador diariamente com Jesus. Amando-o de todo o coração. Jesus Cristo não mudou, é o mesmo. É o mesmo que chamou Pedro para uma conversa de perto. Ele chama você hoje para uma conversa de perto. Que possamos aprender a confiar em Deus em todas as situações. E estar disposto a sacrificar tudo por ele. Que essa mensagem nos encoraje a buscar a transformação diariamente. E a viver uma vida de amor por Jesus. Em nome de Jesus. Que você siga. Se você quer que essa mensagem de hoje toque em alguém, compartilhe. Faça sua inscrição no canal. E abençoe deixando o seu like. E não se esqueça. As ovelhas, as pessoas, não são nós. São de Cristo. Apacente. Deus abençoe.